Mas eu sou o MC Bodo e o bode tá pesadão Se mexer com o piraque, fica de cara no chão Mas se vier botar a cara, fica de cara no chão Se der papo de comédia, fica de cara no chão Se deixar com os errados, fica de cara no chão Se não escutar meu papo, fica de cara no chão O teu fone, cabeça, sem amar vacilação Caminhando pelo certo, essa é minha condição O baile tá só na Z, vem aqui pra conhecer Porque a vida é uma escola, tenho muito que aprender Só que já tenho moral, tato todo mundo igual Respeito todos os amigos, levo geral na moral Amizade verdadeira, eu trago no coração Mas se tiver de maldade, fica de cara no chão 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 Como vai ver como é que é Fica de cara no chão Fica de cara no chão Fica de cara no chão Como vai ver como é que é O teu ponte tá pesado, sem amar vacilação Caminhando pelo certo, essa é minha condição O baile tá só na Z, vem aqui pra conhecer Porque a vida é uma escola, tenho muito que aprender Só que já tenho moral, tato todo mundo igual Respeito todos os amigos, levo geral na moral Amizade verdadeira, eu trago no coração Mas se tiver de maldade, fica de cara no chão 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 Como vai ver como é que é Esse é o nosso lema Se tiver de vacilação Vai ficar de cara no chão